Jornal da Manhã. Boletim de notícias. A Costa Azul te deixa informado no fim de semana. Vamos dar bom dia para o nosso querido jornalista Tom Oliveira. Tom Oliveira, muito bom dia. Grande Rodrigo Camacho, bom dia pra você, todos os ouvintes aí da Costa Azul FM, excelente domingo, sol voltou a brilhar, né? Inclusive na Costa Verde, nesse domingão, depois de um sábado aí com tempo instável e chuva, temperatura em Angra fica entre dezessete e vinte e nove graus nesse domingão. Olha aí, ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena sorteadas ontem à noite lá em São Paulo, os números sorteados, confere aí, foram dezesseis, trinta e três, trinta e oito, quarenta e seis, cinquenta e três e cinquenta e cinco. Aquina teve quarenta e cinco acertadores e cada um vai receber o prêmio de quarenta e um mil setecentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos. Os dois mil oitocentos e vinte e oito ganhadores da quadra terão prêmio individual de novecentos e quarenta e oito reais e oitocentos e quinze, novecentos e quarenta e oito reais e oitocentos e quinze, né? Pois é, a estimativa do prêmio para o próximo concurso na quarta-feira é de seis vírgula cinco milhões de reais, tá bom pra você? Boa sorte pra você que vai tentar aí a Mega na próxima quarta-feira, aposta simples, custa quatro reais e cinquenta centavos. Não quero te desanimar não, viu? Mas a probabilidade de ganhar o prêmio milionário com aposta simples é de um em mais de cinquenta milhões de acordo com a caixa econômica, mas vai que a sorte sorri pra você, né? Bom, o presidente do STF determinou o retorno do chefe do PCC à prisão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Luiz Fux, suspendeu a noite de ontem uma decisão do ministro Marco Aurélio Melo e determinou o retorno de André de Oliveira Macedo à prisão, conhecido como André do Rap e foi preso em Angra do Jeito no ano passado, apontado como chefe do PCC. O ministro Marco Aurélio havia considerado que ele estava preso desde o final de dois mil e dezenove, sem uma sentença condenatória definitiva, excedendo o limite de tempo previsto na legislação brasileira. A decisão do ministro Luiz Fux, que é o presidente do STF, atende a um pedido apresentado pela Procuradoria Geral da República, a PGR, e determina a volta imediata do traficante à prisão. O presidente do STF destacou que deixar o chefe do PCC solto comprometeria a ordem pública, porque André do Rap é uma pessoa de comprovada, altíssima periculosidade. Cerca de três milhões e oitocentos mil nascidos em maio recebem hoje o auxílio emergencial. Cerca de três milhões e oitocentas mil pessoas nascidas em maio, né, recebem nesse domingo mais de um, mais uma parcela aí do auxílio emergencial, o crédito será feito nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal a beneficiários que fazem parte do ciclo três de pagamentos. Nessa etapa, os beneficiários podem movimentar o auxílio apenas por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite aí pagamento de boletos, compras com cartão de crédito, insights e também por meio do QR Code. O dinheiro depositado hoje só será só estará disponível para saque em vinte e um de novembro. Na terça-feira será a vez de quatro milhões de beneficiários nascidos em agosto do ciclo dois sacarem a quinta parcela do auxílio emergencial. O dinheiro havia sido depositado nas contas poupança digitais em vinte e três de setembro. Agora esporte, o time do Angra, o profissional, né, o Angra Esporte Clube empatou em dois a dois na tarde de ontem no estádio municipal com o São Gonçalo de Baixo de Chuva, né? O Tubarão deixou escapar a vitória após estar vencendo por dois a zero no primeiro tempo com gols do Vitor e Pedrinho permitindo a reação do adversário na segunda etapa. O time angrense passa a somar dez pontos e lidera a competição do grupo B. Os jogadores do Tubarão estão de folga nesse domingo e se reapresentam a comissão técnica amanhã para o começo dos treinos visando o próximo jogo. O Angra entra em campo para mais um jogo pela Taça Santos Dumont, primeiro turno aí do Carioca da série B1, na quarta-feira às quinze horas contra o Nova Iguaçu fora de casa no estádio Jânio Moraes, mais conhecido como Laranjão. Do campo para a quadra, o Angra Basquete Clube faz sua estreia no estadual Amador de Basquete Liga A nesse domingo às treze horas no ginásio do Mesquita na Baixada Fluminense contra a equipe Império que é do bairro São Cristóvão. No comando do Tubarão das Quadras está o técnico André Baratão. Boa sorte aí pro Angra Basquete Clube nessa estreia às quinze horas lá no Rio de Janeiro. Tudo sobre o esporte em Angra dos ex, o jogo do Angra ontem, também o jogo do Angra Basquete Clube, hoje você vai conferir no Costa Azul Esportes no comando do jornalista Beto Carmona, hoje a partir das dezenove horas na programação da Costa Azul. Beleza? Eu sou o Tom Oliveira do Departamento de Jornalismo da Costa Azul FM, mais informações você confere no Costas UFM ponto com ponto BR. Você ouviu o Boletim de Notícias. Jornalismo vinte e quatro horas.